Bom dia pessoal, beleza? Hoje é quarta-feira Dia 16 do 3 São 9 horas e 6 minutos E aí, como vocês estão? Estão no Maravilha? Onde foi o dia puxado, hein? Um monte de cliente pra atender Não consegui atender todos Porque o primeiro enrolou um pouquinho lá O problema é um pouco mais complicado, né? Mas hoje eu vou fazer O que ficou de ontem pra hoje, né? Beleza? Acompanha a gente aí nesse canal Mais um dia de trabalho aí, tá bom? Beleza? Um abraço aí a todos Tô voltando aí, pessoal Tava falando com vocês Onde tava tenso, hein? O serviço, hein? Mas deu pra Reorganizar o serviço Fiz dois ontem Fui no fornecedor buscar o notebook E eu li eu fazer os outros dois Com o pendente Tudo em ordem, por enquanto E aí, pessoal? Aí, tô na grande isso aqui, hein? Vamos passar o começo da semana aí Hoje é quarta-feira Segunda e terça Tudo no Maravilha Tudo de bom Bom, hoje o dia tá meio nublado Ontem tava muito calor Tá bem quente Hoje tá bem mais gostoso Hoje tá da hora trabalhar Tá aquele dia quente E nem chovendo, né? Hoje tá muito bom E nem chovendo O cara tá vendo o farol piscando Tá quebrado e para Tá bem que eu não tô com uma carreta aqui Já pensou? É louco, cachoeira Vamos começar também agora Ontem eu filmei lá Fiz um tutorial ontem Sobre como gravar Baixar vídeo Música Do YouTube Sem baixar nenhum programa Na sua máquina, né? Começar a fazer uns tutoriais Agora também na área de informática, né? Pra diversificar um pouco o canal Não ficar só de Indo visitar os clientes, né? Mas vou continuar gravando, né? De cliente a cliente Segunda a sábado E prevê-se de segunda a sexta, né? Mas sábado De vez em quando eu trabalho Bom, eu vou dando uns cortes por aqui Tá na filmagem Que eu tô fazendo o mesmo caminho Pra não ficar repetitivo Aí a gente vai voltando, tá bom? Fui! Fui! É, hoje é um dia Tá tenso aqui, hein, meu Rapaz É, hoje é um dia Fui! Fui! É, hoje é um dia Fui! . . . O que é isso? O que é isso? Opa! Pessoal, estou chegando aqui no escritório Tá bom? Vou lá verificar a máquina da OAF E vou ver se eu entrego ela hoje Beleza? Espero que todos tenham um ótimo dia E já já eu retorno Fui! 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 Vamos lá. 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 Fui.